Foi na beira do rio Aonde Oxum chorou E agora vamos para o banho de prosperidade na força de Oxum. Oxum, você vai pegar, vamos lá, ingredientes do banho de prosperidade na força de Oxum. Oxum é o orixá das águas dos rios, dos rios que saem cortando e abrindo e trazendo prosperidade. A dona do ouro, ano de 2021, traz o ouro 5. Somando, vai dar 2021, vai dar 5, que traz o ouro 5 também, que é a força de Oxum. Oxum é quem vai reger, que é a grande orixá, a grande força do magnetismo, da prosperidade, da sabedoria e tudo o que a gente precisa também para ter mais esperteza nas situações da vida. Depois eu vou lançar um vídeo meu sobre o seu bichá Oxum. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar 5 rosas amarelas, 5 flores amarelas, as rosas amarelas. Por que 5? 5 é o número de Oxum. Já dei a dica aí. Você vai pegar canela em pau. Você vai ferver 2 litros de água. Deixa fervendo. O que é isso? É infusão. Você vai ferver 2 litros de água. Quando a água ferver, você vai colocar a canela em pau e as 5 flores. Você pode colocar 5 rosas amarelas e deixar lá na panela, na água morna, né? Quando ferveu, né? Então, essa rosa aí vai ser absorvida por essa água e você vai tomar o seu banho de higiene. E depois você vai tomar seu banho de cabeça, pedindo toda a expansão, pedindo Oxum. Esse banho você pode fazer também no dia 31. O banho de canela com 5 rosas amarelas. Canela em pau, 5 rosas amarelas, 2 litros de água. Pode passar para a minha amiga? Pode passar. É um banho de prosperidade. É um banho de abertura de caminhos. É um banho de prosperidade em todos os sentidos, inclusive na saúde. Na saúde, no amor, nas finanças, no trabalho, na espiritualidade, na vida social, em todos os campos da sua vida. Então, aproveita aí os banhos de ervas, eles expandem. Eles fazem o quê? Eles limpam aquela energia densa que nós estamos no pé de espírito. Nossa aura, às vezes, não está expandindo porque nós estamos vibrando, às vezes, numa negatividade. E os banhos de ervas, eles vão limpar, dissipar tudo o que a gente precisa nesse grande momento aí de virada de ano. Que é uma coisa muito boa. Fazer ritual no final do ano. Eu digo isso porque eu sempre faço. Tudo que eu passo aqui para vocês, eu também faço porque eu acredito. E deu certo para mim, então eu compartilho com vocês, tá? Gratidão a todos vocês e até mais. Chora, ieieô, choram os filhos seus.